UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá pessoal, está começando mais um UOL Entrevista e no programa de hoje a gente vai conversar com o ator e produtor Kauan Reynum. Muito obrigada por conversar com a gente, dividir um pouco do seu tempo para a gente saber como está rolando os seus dias e o que está por vir depois que tudo isso passar. Obrigado Thais, obrigado a todo mundo do UOL, obrigado pelo convite. Um alô para todos. Vamos lá. Kauan, como é que está sendo esse período de quarentena, esses dias para você? Como é que isso, como é que você tem lidado com essa rotina e como que isso impactou na sua agenda, tanto pessoal como profissional? Thais, eu acho que cada semana é uma semana. Acho que inicialmente eu estava filmando com, estava bem imerso nas filmagens, nas gravações da próxima novela das nove, que é Um Lugar ao Sol, uma novela da Alicia Manzzi, direção do Maurício Faria, que vem logo depois de Amor de Mãe, assim que a gente retornar ao Amor de Mãe, se Deus quiser, a novela da Manuela Dias e do Zé Vila Marim. Então, o começo da quarentena, para mim, foi um momento de descanso. Na verdade, os primeiros dois dias e logo depois eu me toquei que a gente estava passando por algo muito sério. Não que eu não estivesse já tendo os cuidados, mesmo enquanto a gente ainda estava filmando. Eu estava bem antenado com tudo que estava acontecendo. Mas como eu estava filmando de madrugada, eu estava pegando às seis da tarde, indo até às seis da manhã. Esses primeiros dois dias realmente foram para o meu corpo voltar a funcionar direito. Então, eu rapidamente percebi a situação. Acho que aqui na quarentena foi mudando aos poucos. No início, a gente foi, cada um, mandei os meus parceiros e parceiros aqui de casa para as suas casas, para fazerem quarentena em casa. E a gente ficou sozinho, ficamos aqui dividindo as tarefas. A gente continua a dividir as tarefas. Encontramos... Acho que cada dia muda, né? Acho importante essa divisão e cada um está confortável no que está fazendo. E me mantive fazendo aulas online, estudando inglês, malhando com o professor online. Achei isso divertido, nunca tinha feito. E estou lendo bastante. Estou assistindo bastante filme, bastante filme, bastante série. Eu tenho agora assistido Peaky Blinders, que é uma série bem boa que fala... que acontece na Inglaterra após a Primeira Guerra Mundial. Fala de um grupo de ciganos ingleses que lutaram a Primeira Guerra Mundial e querem ascender socialmente. Eu estou bem apaixonado. Também estou assistindo muitos filmes antigos, que eu já vi, então estou revendo. Eu venho me mantendo ocupado. Tem a Sofia também, minha filha, que faz aula online. Então, eu tenho guarda compartilhada. E cada dia é um desafio, né? Tem dias mais difíceis, dias mais fáceis. E sempre tentando encontrar uma solução. Essa seria justamente a minha próxima pergunta. Como é que tem sido aí essa questão da quarentena com a sua filha nessa guarda compartilhada? Até para pais que têm esse mesmo dilema que você, quais os cuidados que você está tomando? Como é que vocês estão fazendo aí para se manter protegidos? Claro. A gente vem, tanto eu quanto a mãe da Sofia, tomando os devidos cuidados. E também foi mudando ao longo da quarentena. Inicialmente, ela ficava de dois em dois dias. Depois, ela ficou mais uns dias. Agora, ela vem e vai de três em três dias. E a gente acabou de combinar de ficar sete dias com cada um. Até porque ela tem aula de manhã, de inglês, segunda, quarta e sexta. Mas todos os dias da tarde, ela tem aula de português. E logo depois, a gente tem que fazer os deveres de casa. E, claro, encontrar formas de entreter a Sofia. Porque ela sente muita falta da escola e dos amiguinhos. Mas eu vou te falar também, Thaís, eu acho que está sendo um período maravilhoso para poder, se você tem um limão, faça uma limonada. Então, eu acho que a gente vem aproveitando para poder ter tempo de qualidade com ela. E eu fico, às vezes, já me peguei várias vezes me perguntando se mesmo nas férias eu tive tanto tempo de qualidade com a minha filha como eu estou tendo agora. Poxa, que bacana! Bacana mesmo! É realmente um tempo que a gente tem que repensar, olhar para dentro. Porque quando a gente está toda hora fora, você fala, não, agora não tenho tempo para fazer isso, para fazer aquilo. E acaba não prestando atenção. Muito legal isso, Thaís. Está sendo muito interessante. A gente separa um momento, a gente começou a separar uma hora no dia para brincar, uma outra hora para fazer os deveres. Ela também acho que é legal, ela viu que a gente estava fazendo as tarefas da casa, então acho que foi um ótimo exemplo. Ela faz a caminha dela, essas coisinhas, eu acho que vai ganhando um senso de responsabilidade cada vez maior, vai amadurecendo também. E é importante também para a criança, apesar de tudo que a gente está passando, sentir que está tudo bem, que ela está segura, que as coisas, teoricamente, continuam da mesma forma. Claro, e ainda mais, engraçado, me fizeram essa pergunta, como é que a Sofia está reagindo ao coronavírus em relação à segurança, em relação ao que é isso. mas eu acho que ela vem em sentido bem segura. Acho que ela tem bastante noção, ela é bem esperta, e, claro, ela às vezes acaba vendo os noticiários junto com os pais, de uma forma ou de outra. Então, ela sabe o que está acontecendo. Ótimo. Muito bom. Cauã, e pensando agora, você como ator e produtor, você me disse que está vendo vários filmes, revendo coisas, em um momento como esse, para você, qual é a importância da arte nesse momento que a gente está vivendo? Olha, eu fiz até um post há umas semanas atrás, falando que a gente está passando um momento, às vezes, que a cultura está sendo tão desvalorizada, e eu acho que está sendo um momento, claro, não tem como se comparar aos médicos, aos enfermeiros, às pessoas que não deixam a cidade parar, às pessoas que não têm como não estarem trabalhando nesse momento, jornalistas, acho que você, como jornalista, deve sentir isso, é um momento que as pessoas estão valorizando o jornalismo e as fake news estão sendo desvalorizadas, as pessoas estão começando a perceber a diferença e ter noção de como isso influencia o nosso dia a dia, famoso ou não, a pessoa tendo uma, sendo exposta ou não, então, o que eu percebo é que a cultura e a arte, elas nos entretêm, nos acalmam, nos geram reflexão, nos ajudam em momentos de solidão, principalmente as pessoas que estão fazendo a quarentena sozinhas, meu irmão está sozinho, eu tenho algumas pessoas na minha família sozinhas, não sei se você está sozinha, está sozinha? então, quando você vê um filme, quando você ouve uma música, ou quando você está na internet mesmo, às vezes, pesquisando pinturas, ou qualquer tipo de entretenimento, às vezes, no YouTube, ou um desenho animado, eu assisto bastante coisa, assisti Abominável com a minha filha, que eu não tinha assistido antes, a gente agora vai assistir Como Treinar Seu Dragão, se eu não me engano, é o 4, se eu não me engano, é o 4, eu acho que é isso, eu acho que é o 4, o Toy Story, eu sei que acabou de sair o 4, eu adorei, então, quando a gente está lendo alguma coisa que acalma a gente, transporta a gente para o outro universo, tudo isso é a função da cultura e da arte na vida de todos nós, dentro da nossa sociedade, isso tem um super valor, sem querer colocar um valor mais alto ou menor, em relação a qualquer outra profissão, mas esse valor está aí, e graças a Deus, está podendo ajudar muitas pessoas nesse momento de confinamento. E como cidadão, como é que você enxerga, qual é a sua percepção do nosso país nesse momento? Porque a gente está vivendo uma pandemia, uma crise na saúde, o Brasil, enfim, ele é o Brasil, como dizem os memes, ele não é para amadores, então, a gente tem várias coisas acontecendo ao momento. como é que você vê isso? Taís, eu fico triste, se eu não me engano, o Brasil é a sexta ou sétima economia do mundo, não sei se com a crise, mas a última vez que eu li um artigo sobre isso, o Brasil era a sexta economia do mundo, e a gente ocupa o lugar, sei lá, a posição 100, 120 na educação, em relação a vários fatores importantes, infraestrutura, a gente nunca está realmente, o nosso poder econômico, ele nunca anda no mesmo lugar onde andam as outras necessidades do cidadão e da sociedade brasileira. Então, eu fico preocupado, eu fico triste de ver o que está acontecendo no Amazonas, eu fico triste de ver o que está acontecendo aqui no Rio, eu fico triste de ver o que está acontecendo em São Paulo e em todas as outras localidades onde os hospitais não têm mais como aceitar as pessoas, como, eu fico, eu fico, às vezes, emocionado com um misto de emoção e, às vezes, frustração, não sei se frustração é uma palavra, talvez seja raiva mesmo de ver as retas de cavadeiras pegando os corpos ou as pessoas colocando nos frigoríficos porque as famílias não podem fazer o enterro, a gente estava completamente despreparado e, se você for parar para pensar, os norte-americanos, os Estados Unidos, também estão vivendo um momento muito incomum para a potência que eles ocupam como economia e tamanha influência política que eles têm no mundo inteiro, então, eu fico muito triste de ver não só o Brasil, mas outros países que não estão conseguindo lidar com essa situação de uma forma bacana. Mas, em contrapartida, eu fico muito admirado quando eu vejo a primeira-ministra neozelandesa da Nova Zelândia de como ela foi cuidadosa, de como ela seguiu a risca, todos os cuidados, de como ela se comunica bem, ela é liberal e, se eu não me engano, o primeiro-ministro australiano ele é super conservador. Agora, eu não sei se ele é primeiro-ministro ou presidente na Austrália. Desculpa aí, eu realmente não domino a Oceania. Mas, eles estão em comunicação, eles têm pouquíssimos casos, pouquíssimas mortes e estão executando o seu lugar como líderes. Inclusive, eles estão pensando em abrir a comunicação entre os dois países porque, independente do posicionamento político e do que eles acreditam, a conduta deles foi a mesma no combate a essa epidemia. Então, palmas. Muito bem. A gente, agora, vai passar um pouquinho para falar da sua carreira. Eu vou voltar lá um pouquinho atrás, então, você vai me contando o que você lembra. Você começou como atleta, não é isso? Foi. você fez jiu-jitsu, judô, mas o que te levou para a carreira de modelo e depois da coisa? Eu comecei na moda, eu era patrocinado por uma marca que convidou vários atletas, os meninos, para fazerem um casting, um teste, para participar da campanha junto com a Ana Hickman. Ela era modelo da época e aí eu passei, fui um dos escolhidos e nesse dia, nessa sessão fotográfica, a fotógrafa me indicou para um agente de modelos que era o Serginho Matos, famoso e muito querido. E, a partir daí, eu comecei, assim, foi meio que automático. eu fotografei com o Bruce Weber, com o Mário Tessino, com o Lagerfeld, morei em Milão, morei em Paris e, quando eu morei em Nova Iorque, eu decidi parar. Eu não gostava muito de ser modelo, eu gostei de viajar, gostei da oportunidade, da profissão, mas eu não curtia a... É muito engraçado, no mundo da moda, quem ocupa o lugar principal e o lugar destaque são os meninos e os meninos, eu não sei como é hoje, mas, na época, não eram tão bem tratados como as meninas eram. Então, isso, depois de dois anos e pouco, eu enchi um pouco o saco disso e decidi voltar para a minha faculdade, eu tinha trancado a faculdade de psicologia aqui na PUC do Rio e foi aí que o meu pai me falou que eu tinha que ser ator e eu comecei a frequentar um curso de atuação lá em Nova Iorque e a professora me deu uma bolsa de estudos, eu comecei, eu não tinha dinheiro para viver na cidade, ela me deu um emprego à tarde, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e comecei a dar aula de jiu-jitsu à noite. Eu sei que a minha resposta foi mais ampla, mas estou tão acostumado a contar isso que aí eu acabo contando o pacote inteiro, desculpa. Imagina, não, está ótimo. Mas você me falou que o seu pai falou que você tinha que ser ator, mas isso tinha despontado em você em algum momento, não é? Não gosto de ser modelo, você é ator? Meu pai achava, por ingenuidade, que as duas profissões eram muito próximas. Por incrível que pareça, depois elas até foram se tornando próximas, hoje em dia está tudo um pouco misturado, não é, Thais? É claro que quando você quer fazer algo muito bem feito, você tem que realmente se dedicar, não dá para fazer tudo. mas a minha mãe, que era astróloga, ela falava desde pequenininho que eu tinha que ser ator e eu, sei lá, não sabia quem era o Marlon Brando nem o Antônio Fagundes, assim, por nome. Eu sabia que ele era o coronel de Renascer, que eu adorava, era uma novela que eu adorava assistir para os meus avós e fui, sei lá, Renascer, Rei do Gado, 4x4, foi uma novela muito marcante para mim. E a sua mãe, ela era astróloga? Eu estou entrando numa coisa que agora me deu curiosidade, tá? Sua mãe era astróloga, mas foram os astros que mostraram isso para ela? Foi alguma coisa que mostrou isso para ela ou era coisa de mãe mesmo? Não, foi uma pastoral mesmo, assim, as minhas casas, elas todas coincidiam nas casas da arte, da comunicação, do cinema, da televisão. E aí, aconteceu naturalmente, mas foi engraçado porque nunca foi um sonho meu. eu, às vezes, tenho o costume de dizer, inclusive, que é uma profissão que te convida, às vezes, não necessariamente, mesmo você querendo, você consegue, né? A profissão de ator, assim, às vezes você estuda e faz tudo, mas é uma profissão um pouco que te convida, assim, te, não para todos, mas para muitas pessoas. hoje. E eu fico convidado, fico feliz. Que interessante. Tiveram paciência comigo também. Muito interessante essa história. Eu estava pesquisando ontem sobre você e eu vi um programa recente que passou na TV Brasil, aquele dos atores, né? Que você... Nacal, Nacal, não foi? Isso, isso. E você contou uma história muito interessante, que você morou fora e já foi preso. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu. Isso não é uma novidade, eu já tinha falado isso no programa do Jô, desculpa a minha falha, não tinha visto. Não, 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 não tem como saber, a gente não tem mais nem o programa do Jô, por mais que eu sinta falta. Fui, fui preso, passei duas noites na cadeia em Nova York, um amigo meu decidiu na época roubar uma caixa de barra de proteína, eu estava na farmácia com ele, falando para ele não fazer isso e o cara da farmácia percebeu e prendeu os dois. a gente passou duas, ele passou três, eu passei só duas noites na cadeia. Muito marcante. Eu ficava assim, na minha cabeça, falando como é que eu vou explicar isso para o meu pai agora que eu acabei de ganhar uma bolsa de estudos. Mas foi muito interessante, isso me deu, a primeira noite eu passei na cadeia e a segunda noite eles transferiram a gente para um presídio e foi antes do 11 de setembro, então tinha uma tolerância para esse tipo de coisa, entendeu? eles não levavam tanto a sério, a gente pagou 100 dólares de multa, se tomamos um susto e claro, meu amigo se arrependeu, ninguém era ladrão, mas foi uma molecagem que graças a Deus deu errado porque a gente se tocou. Interessante essa história. você também já falou algumas vezes da importância das mulheres na sua vida e na sua atuação, não é? Como é que é isso? Você sempre foi muito rodeado de mulheres, enfim, eu queria entender isso, como é que isso, né, chegou na sua atuação, como isso influencia para você? Eu cresci com muitas mulheres ao redor, assim, muita influência feminina, meus pais foram pais muito jovens, então eu ficava muito na casa de tia-avó, tia-avó e mãe, e aí vó isso, vó aquilo, então eu tinha o meu avô e muitas mulheres da minha família não casaram, então eu estava sempre rodeado com muitas mulheres sem homens, assim, o meu avô era um cara muito bacana, mas muito silencioso, ele era esperto, ele não se metia em confusão, e eu acho que isso naturalmente me deu um lugar de feminino no meu trabalho e na minha forma de pensar e na minha compreensão do feminino, por mais que a influência do meu avô tenha sido muito forte, a influência feminina foi mais, então eu acho que isso continua sendo uma marca no meu trabalho e agora eu estou desenvolvendo uma série, e tem muitas mulheres, mulheres fortes, mulheres de vários tipos e é isso, é uma coisa que eu sou muito grato, foi muito sortudo. Você tem algum exemplo que você consiga dar de, não sei, de repente de algum personagem que você fez, que você sentiu que teve alguma influência disso, dessa parte mais feminina que te influencia? Thais, eu acho que todos, não teve um produto, não teve um trabalho meu que eu contracenando com uma atriz que eu não tenha tido uma influência indireta das minhas vivências assim, no lugar do feminino. É claro que a história é diferente, o contexto é diferente, eu não sou o personagem, a atriz não é nenhuma referência minha da minha família ou de outras pessoas que não necessariamente são da minha família, mas que me trouxeram muito esse feminino. Então, eu inclusive às vezes vejo que eu tenho facilidade de compreensão do lugar feminino na dramaturgia. não estou dizendo que eu entendo 100% as mulheres, eu estou sempre aprendendo, mas como eu tive muitos exemplos, então eu vou lembrando de coisas que aconteceram e isso vai me ajudando na caminhada a entender mais e entender melhor. É uma coisa meio Almodóvar, meio Chico Buarque, assim, né? Quem dera, você deu dois grandes exemplos. Eu adoraria poder um dia ser citado dessa forma, mas vai levar bastante tempo e pode ser que isso nunca aconteça. Está no caminho, Cauã, está no caminho. Ó, Mara, é. É, tá, aí você me falou, como é que você chegou a ser o mal-mal da Malhação, né? Você saiu da, você não, putz, não gostei tanto de ser modelo, meu pai falou para o seu ator, como é que você chegou ali? Foi o seu primeiro papel na TV. Então, eu, 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 eu estava morando em Nova York já no segundo ano, teve o 11 de setembro, que eu acho que é um momento que, por incrível que pareça, me lembra muito o que a gente está vivendo agora, né? Um momento de incerteza, de dúvida, essa sensação, acho que hoje em dia, inclusive, é mais difícil, porque é um inimigo invisível, né? e aí logo depois do 11 de setembro, a minha mãe desesperada, minha família pedindo para eu voltar, eu não voltei, eu não desisti do meu sonho, que era, que era me formar, que era melhorar, encontrar um ofício para mim. Eu tinha, eu tinha tomado um pé na bunda, na época, na verdade, antes de ganhar minha bolsa de estudos, minha professora disse que eu tinha talento, então, não abria mão de nada, porque ela me dava, eu falei, cara, aqui pelo menos estão me elogiando, eu vou ficar por aqui. Se estão falando que eu tenho um futuro como ator, eu vou ficar por aqui, porque, e aí, isso é uma brincadeira, mas acabou sendo muito forte a influência dessa professora, assim, e eu desisti, eu não decidi voltar, eu voltei só para o Natal. Quando eu voltei para o Natal, a situação ficou muito difícil, porque eu morava com um árabe, ele decidiu sair de Nova York, porque o clima estava muito pesado para ele, as pessoas não estavam tendo discernimento de que, de onde você veio, se você era irmão, isso, daquilo, qual a sua religião, as pessoas estavam, principalmente os norte-americanos, com muita raiva, e muito cegos, e muito inseguros, porque a insegurança leva a raiva, e leva a xenofobia, então, foi um momento muito delicado, ele decidiu voltar para o Texas, onde a família dele estava inteira, e era um cara que eu pagava o aluguel, dando aula particular de jiu-jitsu para ele, eu morei nessa época num quarto, que era o quarto dos cachorros dele, foi um momento muito de garra, eu ganhava muito pouco, ele colocou os cachorros na cozinha, e eu dormi durante dois anos nessa cama inflável, e mesmo assim, eu decidi não voltar. Como eu não tive opção, eu perdi o meu roommate, o meu parceiro, o dono do apartamento onde eu morava, eu decidi voltar para o Brasil, para passar uma temporada e retornar. nessa temporada, eu fiz o meu primeiro teste para a Globo, logo em menos de dois meses, e passei. E aí, a minha professora falou, se você voltar, eu tenho certeza que vão te assimilar em dois segundos. E aí, eu joguei as mãos para o céu, eu não venho de uma família abastada, eu passei bastante dificuldade na infância, e eu não abri mão de ter o meu primeiro salário, o meu primeiro sustento, por mais que eu tivesse juntado um pouco de dinheiro como modelo. Acho que é interessante falar que a minha professora na época era a Susan Batson, que tinha uma escola a la Hector Studio, e ela tinha como a... Ela tinha uma chamada de Gold Class, que era uma aula para atores profissionais, e a gente tinha a Nicole Kidman. Na verdade, a Nicole não frequentava essa aula, ela ia a Los Angeles estudar com a Nicole, mas a Juliette Binoche ia, e ela fez um trabalho muito bonito com o Tom Cruise, do Magnolia, do Paul Thomas Anderson. Mas ela cuidava mesmo da Nicole e da Juliette Binoche e de outros atores conhecidos, mas não tão conhecidos do grande público. Então, eu decidi realmente acreditar no que ela me falou. Se eu podia me tornar bom nesse ofício, eu devo a ela, sim. Eu acho que agora está tudo explicado, né? Agora, pensando já nisso que você acabou de falar, enfim, você teve um super apoio aí, uma super professora, mas o seu crescimento na TV, desde o Maio Maio para hoje, ele foi gradual, mas ele é muito visível, assim. E agora, você é um dos principais nomes dessa geração. Como é que você vê essa sua evolução? E como é que você encara a responsabilidade, né, de ser um dos principais nomes de atores da sua geração? Bom, primeiro, obrigado pelo elogio. Eu não acordo todo dia e penso nisso, mas eu penso, sim, que o esporte teve um lugar também muito importante na minha trajetória, porque eu era um atleta muito dedicado, eu era muito focado. Eu não namorava uma semana antes de uma luta. O que hoje em dia ainda tem estudos para provar ou não, provar ou não, se isso ajudava ou não, mas eu sabia que o Rickson Grace, que era o meu ídolo maior, não fazia, então, se me diziam que ele não fazia, eu também não fazia. Eu tinha 15 anos, eu acho que eu podia namorar nessa época, tranquilamente. Mas, sem brincadeira, eu era um atleta muito, muito dedicado, eu treinava várias vezes por dia, eu vinha para o Rio de Janeiro de ônibus para as competições, eu saía de lá na sexta-feira para lutar às vezes no sábado e no domingo, já voltava para a aula na segunda-feira. Minha família não tinha condições, eu não pegava avião, então, todos os campeonatos era uma batalha, eu vinha sozinho, meu pai não me acompanhava, e, por incrível que pareça, quem me levava nas competições era o meu avô, e era muito bonitinho, ele sentava todo direto, de boné, camiseta, calçadinhos, e ele me viu ser campeão várias vezes, foi muito emocionante, muitas vezes a gente se abraçou e chorou juntos. E a minha avó, que dizem que tinha uma mediunidade, ela sempre sabia quando eu ia ganhar. Que bom que era mais vezes eu ganhava do que eu perdia. Quando eu voltava, ela falava, não fala não, eu sei que você ganhou. Eu falei, ganhei, vó. Aí, eu acho que o esporte, acho não, o esporte foi muito importante, sabe, Thais, porque me ajudou a crescer como ator, na minha trajetória, a entender que eu precisava melhorar muito, a entender que sucesso e ser bom no ofício são duas coisas completamente diferentes, tem vários níveis de sucesso, às vezes fama não é necessariamente sucesso, então acho que às vezes na Malhação, a Malhação era um programa que ainda é forte, mas naquela época era muito forte. Eu participei de uma Malhação que a gente dava mais ibope do que a novela da Izoi naquele ano. Então, a gente era muito famoso, mas isso não quer dizer que a gente era bom, nós éramos bons atores. Então, eu rapidamente entendi isso e fiz tudo o que eu podia para ir melhorando. Uma das coisas que eu busquei logo foi a possibilidade de, sempre que terminava uma novela, fazer um cinema de baixo orçamento, trabalhar com novos atores, novos profissionais, sair da minha zona de conforto. Então, eu trabalhei incessantemente durante muitos anos e era uma época que o cinema e a televisão não se misturavam, como se misturam hoje em dia. Então, eu tinha contato com profissionais, diretores de fotografia, atores, atrizes, diretores, que hoje em dia frequentam a televisão, mas naquela época não frequentavam. E eu acho que isso foi me ajudando a solidificar o meu trabalho, a minha confiança, a minha autoestima no que eu faço. Então, trabalho duro, que não para. Você acha que você chegou, pensando em tudo isso que você já fez, você trabalhou bastante, você tinha alguma meta? Você tinha um lugar que você falou, putz, não, eu quero chegar até aqui. Você chegou onde você queria? Ou você nunca traçou essa meta? ou ainda não chegou? Olha, eu cheguei razoavelmente mais cedo, bem cedo, muito, muito além de um lugar onde eu sequer pensei em chegar. Eu era ambicioso, sou um cara ambicioso, sou vaidoso no meu trabalho, gosto de fazer bem, gosto que as pessoas gostem do meu trabalho, tento sempre melhorar, como eu estava falando, mas eu, inclusive, cheguei mais cedo do que eu imaginava. Então, para mim, foi muito importante ressignificar aonde eu quero, o que eu quero conquistar. Por isso que eu falei também sobre sucesso, hoje eu me pergunto o que é sucesso. Acho que muita gente nessa pandemia vem se perguntando, talvez indiretamente, o que é sucesso para eles, porque sucesso é ganhar muito dinheiro, sucesso é ter muito dinheiro e saúde, sucesso é ter fama, ou sucesso é ter amor, ou sucesso é poder estar em casa com várias pessoas que se amam, criam brincadeiras e fazem a convivência ficar mais leve e enfrentam tudo isso de mãos dadas, ou mesmo a distância, toda hora se ligando, se comunicando, usando as ferramentas virtuais que nem a gente está fazendo agora. Então, eu estou num momento que eu fico me perguntando o que é sucesso. e ter conquistado muitas coisas de certa forma jovem me ajudou a repensar e inaugurar novos sonhos. Mas tem sempre um período entre esse momento que você se toca disso e o momento que você percebe que você tem que começar a buscar novos sonhos e novas formas de viver a sua vida. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Pensando em todo esse trabalho que você teve, enfim, de realmente ir atrás, já que você está nessa profissão, você foi atrás. Tem algum personagem que foi difícil para você? De todos que você fez assim, você falou, putz, esse tá... Eu sofri um pouco mais para fazer? Ah, eu acho que... Eu tive muita sorte, eu participei de muitos sucessos. Acho que 80%, 85% da minha carreira foram sucessos assim na televisão, assim, eterna magia. Essa novela foi talvez um dos momentos mais difíceis assim no começo da minha carreira porque foi uma novela que não deu muito certo, tiveram muitas mudanças na trama e o meu personagem era para ser uma coisa e virou outra. A partir desse momento, eu ganhei um novo amadurecimento e sabia também de que as coisas não dependiam só da... Principalmente nas novelas, porque as tramas mudam muito. Às vezes, um ator está muito bem no papel, mas, por algum motivo, tem uma trama que é mais importante e ela vai ser modificada e, às vezes, modificam o teu personagem. Então, foi muito difícil para mim. Mas, depois, foi muito sortudo que eu emendei na Favorita, que foi um salto na minha carreira, junto com Se Nada Mais Dê Certo, um filme que eu fiz também de baixo orçamento, que acabou ganhando o Festival do Rio de Melhor Filme, me deu vários prêmios de atuação, a Favorita também. Foi um ano muito especial esse de 2008. Eu cheguei, de certa forma, botei meu pé num outro lugar como profissional. E, me fala uma coisa, como é que você lida com o rótulo de galã? É mais fácil ou é mais difícil atuar carregando isso? Primeiro, eu acho que o galã tem um lugar de... ele ocupa uma função dramatúrgica na trama. Ah, o galã, quem vai ser o galã? Principalmente nas novelas. Mas eu acho que te ajuda para alguns personagens, o seu physique, e te atrapalha para outros. Ao longo do tempo, você vai ganhando novas ferramentas e melhorando como ator. E mais diretores vão te olhando e ficam interessados de explorar você de outras maneiras, como foi o caso de Reis e Ratos, do Mauro Lima. Para mim, o próprio Se Nada Mais Dê Certo, do José Eduardo Belmonte. É o alemão. Uma quase dupla com a Tata Werneck, que é um filme que não é nem tão antigo assim, mas eu cheguei ali num lugar que não era necessariamente óbvio, principalmente na ascensão de grandes comediantes, como a gente tem hoje uma nova leva de gente muito talentosa na comédia. O que eu estava fazendo ali naquele filme e fazendo dupla com a Tata acabou que foi uma ideia minha e da Bianca Vilar, produtora, levamos para a Tata, ela doutor. Então, eu também sempre me disponibilizei para poder estar fazendo personagens diferentes e fazer um teste. Eu fiz um filme do Carlos Rachenbach, que é um diretor super maldito, a gente chama de maldito, esse cara que faz filmes diferenciados, um cara sempre aclamado pela crítica. O Falsa Oura foi um filme que eu pedi para fazer o teste, ele ficou um pouco desconfiado, me assistiu no meu primeiro longa, que foi o Watch Keer, Felipe Jofili, gostou do meu trabalho. Eu paguei minha passagem, fui a São Paulo e fiz o teste, aí voltei, ele me chamou para fazer um outro teste que eu canto, eu faço um cantor, Bruno de André, hoje em dia seria um sertanejo universitário, poderíamos dizer. E aí, cada trabalho foi me levando ao próximo. Então, como eu te disse, eu tive sorte com a professora, eu fui muito bem abraçado, muito bem ensinado e tive muita sorte por ter sido atleta e ser um cara dedicado, porque, como o Tony Ramos diz, talento é 20%, né? E no seu caso é comprovado, assim, a gente consegue, aquilo que eu te perguntei, a gente consegue ver muito claramente a sua evolução, assim, é muito... E acho que tem uma coisa também, Thais, que eu entrei muito verde na televisão, muitos colegas já tinham feito teatro na adolescência, já tinham feito muitas festas de teatro, eu, a televisão foi realmente o meu primeiro trabalho, a Malhação. Eu tive, eu acho que talvez um pouco mais de dificuldade, porque na minha temporada de Malhação tinham atores que já tinham experiência, o Henrique Castelli já tinha feito uma série, a Bárbara Borges já tinha sido Paquita, já tinha feito uma novela, Juliana Silveira já tinha feito novela, tinha o Irã Malfitano que tinha sido protagonista da Malhação e tinham só dois jovens atores mesmo, iniciantes, que era eu e um outro menino chamado Tiago Armani, que eu não sei se ele continuou a profissão ou não, mas eu acho que não, então ficava ali visível de que a gente era muito inexperiente comparado aos outros, assim, diferente das outras temporadas de Malhação que todos os novatos começavam juntos, então acho que eles tinham, todo mundo estava se apoiando ali. E você já sofreu algum, pelo tanto de coisa que você fez, você está me falando que você foi sempre muito atrás das coisas, não, eu quero fazer, eu ia lá, conversava com o diretor para poder fazer e tal, você já sofreu algum preconceito por ser bonito e alguém fala, putz, não, Cauã, para você esse papel não, sabe? Claro, a resposta seria semelhante à anterior, assim, mas eu acho que cada papel foi me levando a novas possibilidades e com certeza, acho que faz parte e adoro um desafio, então acho que eu sempre não deixava isso me desanimar, mais sim me dar mais combustível para querer melhorar e provar que eu era capaz. Você prefere fazer mocinho ou vilão? Nenhum dos dois. Acho que hoje em dia eu prefiro fazer os personagens humanos, que eles são um pouco mocinhos e um pouco vilões e dependendo da história ele cai mais para um lado e mais para o outro, mas todo mundo, se não for um psicopata, tem um pouco disso dentro de você, né? A forma como a gente caminha no mundo são as escolhas que a gente faz, mas eu acho que todo mundo pensa muitas coisas, né? Mas você acha que seria mais difícil? Porque, por exemplo, eu vejo hoje, tipo, próprio amor de mãe, justiça que você fez, que para mim é um dos seus melhores papéis. Obrigado. E justiça é da Manuela Dias também, que eu adoro, e tem isso, né? De que todo mundo é muito humano, todo mundo faz coisas muito certas e também muito erradas, mas são pessoas que é ruim e acerto. Você acha mais difícil fazer esses personagens humanos que estão vindo mais à tona agora ou esse estereótipo de mocinho vilão? Acho mais difícil o estereótipo. Por quê? Qualquer que seja ele. Porque ele é mais pobre dramaturgicamente, né? Eu me lembro que em Cordeiro Encantado, uma novela super bem escrita, que foi um sucesso, um nítimo, às vezes eu tinha dificuldade que o jesuíno não podia pegar em arma e o personagem do Timotinho, que era o Bruno, que fez super bem, podia. Eu não podia fazer várias coisas porque o mocinho não podia. E eu sentia que às vezes não me dava tantas ferramentas para eu poder colorir melhor meu personagem. já são praticamente, de 2002 para cá, são 18 anos de TV, né? 18 anos. 18 anos. O que você vê como principal mudança em TV mesmo, desde formato até os temas que a gente falou agora, que os personagens mais humanos estão vindo mais à tona, até a maneira de fazer? Nesses 18 anos, Thaís, eu vi muitas mudanças. Eu me lembro que o meu empresário na época, que não é o mesmo, me falou que eu nunca seria um protagonista na Globo porque eu não era loiro e não tinha olhos claros. E, realmente, era difícil você encontrar atores que eram protagonistas tirando do Moscovici o Marcos Palmeira e o Tarcísio Meira mais de muitos anos. Mas, mesmo assim, o Tarcísio sempre teve feições e traços muito... Não necessariamente brasileiros, assim. Ele podia ser brasileiro, mas ele podia ser italiano, ele podia ser... O Tiago Lacerda tem olhos claros. Então, me disseram que era para eu me cuidar que isso nunca ia acontecer. Eu vi o mercado se abrindo amplamente para isso, não só comigo, mas com vários outros atores e, graças a Deus, as pessoas mostraram o seu talento. Eu acho que eu vi eu acho até que aconteceu antes nas novelas brasileiras o fortalecimento das personagens mulheres, elas ocupando um protagonismo nas novelas, antes da gente ver Big Little Lies, antes da gente ver produtos como a gente... Eu admiro tanto hoje em dia que o feminino ocupa esse lugar de protagonismo, assim. e eu acho que isso se mantém. As personagens femininas são muito fortes, muito bem escritas. Eu vejo uma mudança também nas questões técnicas da televisão. Como eu te falei um tempo atrás, antigamente era mais incomum você ver a mistura do cinema e da televisão. Hoje em dia eles se misturam e se encontram na série, nas novelas que também mudaram sua qualidade. eu acho que a forma como escalam é diferente hoje em dia, inclusive também com a chegada das redes sociais. Acho que alguns produtores de elenco às vezes procuram atores em papéis pequenos que tenham um número de seguidores. Isso às vezes me preocupa, mas eu sei que é uma realidade. É claro que se a pessoa tem um grande número de seguidores e vai executar o ofício da melhor forma como um ator mesmo, é um ator já, eu acho ótimo. Mas se a pessoa não é ator, eu acho sim que tem que dar uma oportunidade, mas também tem que incentivar a pessoa a crescer para poder estar ali jogando bola com todo mundo porque é um jogo difícil e a gente está sempre trabalhando num número de horas muito grande. Então, eu vejo tudo se misturando um pouco e não sei exatamente aonde vai chegar. Mas a gente percebe também que o número de seguidores às vezes não é resultado final na bilheteria do cinema. às vezes uma pessoa com um grande número de seguidores não leva os seguidores ao cinema e às vezes uma pessoa que você pega o caso do Paulo Gustavo se não me engano ele tem 15 milhões de seguidores é um número enorme mas comparado a algumas pessoas não é tão grande e hoje ele é o rei do cinema nacional não para de encher as salas de cinema na crise ou não na crise é um cara que tem um super talento sou super fã dele então a gente está num momento todo mundo se reencontrando e tentando entender para onde vai essa forma de se comunicar a gente tem as plataformas de streaming hoje cada um assiste o conteúdo que quer na hora que quer do jeito que quer e como quer e quantas vezes quer então isso automaticamente também dá muita oportunidade para novos profissionais novos atores novos diretores novos diretores de arte novos maquiadores mas às vezes eu acho que a gente acaba perdendo a qualidade com o volume né isso me preocupa muito eu vejo nas plataformas de streaming que às vezes você não encontra produtos com tanta qualidade quanto você gostaria né e na quarentena isso está muito está muito claro para mim porque eu venho revendo filmes da década de 70 que tem muito mais qualidade do que coisas feitas hoje então como o Mário Sérgio Cortella com quem eu fiz uma live fala dos seus livros evolução não é a mesma coisa que transformação então acho que a gente está se transformando em alguns momentos sim evoluindo mas não sempre vocês principalmente que são pessoas públicas vocês são extremamente expostos né com internet isso mesmo que você falou muitas vezes as pessoas tem muitos seguidores como é que você lida com isso com essa exposição com a fama tem uma parte boa e uma parte ruim da sua profissão pensando nesse sentido tem claro tem uma parte super boa eu acho que principalmente a televisão foi um veículo que foi me deixando famoso e fui crescendo a cada trabalho a cada sucesso às vezes você está dentro de uma novela e você é um dos sucessos da novela mas a novela é um sucesso como é o caso de Avenida Brasil que termina amanhã né para quem está assistindo essa entrevista ela aconteceu antes de Avenida Brasil terminar não vale a pena ver de novo né eu fico feliz de ter participado mas o grande sucesso da novela é a Adriane de seres como Carminha sem desmerecer a Débora Falabella sem desmerecer o Murilo Benício sem desmerecer o Juliano Casarré toda uma imensidão de atores que é uma novela em comum onde até as pessoas que tinham um personagem pequenininho fizeram muito sucesso fizeram muito bem e as carreiras de todo mundo acabaram indo para um outro patamar mas a é interessante isso porque hoje em dia você através das redes sociais é uma coisa que eu me pergunto muito você não necessariamente às vezes fica famoso pelo seu ofício você fica famoso por quem você é no Instagram na maior parte das vezes né e não tem uma crítica em eu estar falando isso mas às vezes eu fico me perguntando assim é claro que tem muita gente que fez disso uma profissão assim tem pessoas que eu admiro muito tipo a Camila Coutinho que eu acho ela extremamente inteligente acho que ela ela usa a ferramenta de um jeito brilhante há pouco tempo atrás eu vi ela criticando as pessoas que mandavam embalagens com muitas muito plástico muito papel e falando das mudanças climáticas achei super consciente da parte dela no universo de tanto glamour as pessoas estarem ela passando o recado das mudanças climáticas que não é chique ter muita embalagem sim a gente pensar no planeta isso ia ser chique hoje em dia então eu acho que eu fui e aprendi a lidar com a fama de um jeito diferente de hoje porque hoje em dia todo mundo é um pouco famoso Thalís você pode estar numa festa e se você disse pra alguém que você não ia e uma pessoa te viu lá e tirou uma foto ela pode mandar essa foto pra uma outra pessoa e você vai ter que se explicar independente da situação se é seu chefe seu namorado sua namorada sua avó sua mãe o que quer que seja então a gente vive num mundo muito monitorado às vezes eu brinco inclusive com com o Rafa pra quem sabe o Rafa é o meu assessor de imprensa de que eu sinto falta dos paparazzi porque era mais fácil ele tirando foto do que ele ficar todo dia postando um conteúdo diferente que às vezes é uma linha muito tênue do quanto da sua privacidade você cede e o quanto você não cede é uma coisa que todo dia eu me pergunto um pouco sabe porque eu acho importante você convidar o público o espectador é uma super ferramenta pra gente divulgar os trabalhos e às vezes falar sobre uma fake news mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando até onde a gente não quer mais ter privacidade né então é uma pergunta que eu me faço que eu acho que agora a gente está num momento de muitas mudanças no feminino nas redes sociais na dramaturgia no gênero raça são coisas que vem mudando e mudando pra melhor só espero que a gente continue mudando pra melhor encontrando um caminho saudável pra maior parte da população da sociedade esse pensamento você gosta de ser famoso? você acha que tipo você preferia ser ator e não ser famoso sabe? não sei se dá não acho que acho que acho que não acho que dependendo do veículo que você no qual você está é mais difícil assim eu acho que tem coisas que sim fortalecem a celebridade e tem coisas que você pode fugir ou não eu acho que eu aprendi a lidar com isso e lido com isso super bem acho que não tem do que reclamar eu construí muita coisa através do que do que a fama do que o meu trabalho me proporcionou sempre tentei fazer boas escolhas como eu disse meu avô foi uma influência muito importante na minha vida ele era conhecido como o prefeito do Leblon ele era muito simpático gostava muito de sair na rua gostava de bater papo então eu acabei tendo facilidade assim eu não sofro tanto com abordagens etc só se eu estou para perder o voo tem algum personagem que você gostaria de fazer ainda que não teve oportunidade acho que tem muitos mas não tem um que eu estou desenvolvendo agora uma série e tem um dos personagens que talvez eu faça e eu quero muito poder desenvolver esse personagem não só no papel não só como produtor mas também como ator assim então eu estou curioso não vou te falar sobre o que é mas se Deus quiser esse projeto vai para frente mas eu eu não sou um cara que que fico pensando muito ah tal personagem assim eu vou atrás como você sabe você mesmo me apresentou fiquei feliz você me apresentou como ator e produtor eu venho produzindo muita coisa o filme com a Tatá uma quase dupla o Pedro um filme que eu tenho para lançar agora com a Laís Podance dirigindo que conta a história do Dom Pedro primeiro através de um olhar feminino que é a Laís Podance que é essa diretora maravilhosa que a gente tem aqui no nosso Brasil alemão Tim Maia que estão passando agora também no canal Brasil a série o filme também Reza a Lenda eu venho participando cada vez de uma forma diferente como produtor em cada projeto eu vou amadurecendo então eu mesmo vou construindo projetos para eu para eu poder trabalhar como ator mas no futuro eu gostaria de continuar a ter ideias para trabalhar como ator mas também ter ideias para outros atores e outros profissionais então o meu sonho é continuar a produzir conteúdo dessas duas formas tanto como ator como produtor Boa duas perguntinhas só a mais Caioca você pode contar para a gente do O Lugar ao Sol o que a gente sabe que os seus personagens são gêmeos são gêmeos o que você pode contar a gente está ansioso porque a gente não sabe nem quando é que isso vai voltar você pode falar alguma coisa assim para a gente não vai voltar a gente só não sabe quando se Deus quiser no máximo em dois meses se Deus quiser eu estou louco para voltar a trabalhar mas o que eu posso contar é que eu sou um dos protagonistas eu faço gêmeos você tem a Aline Moraes e você tem a Andréa Horta que são minhas parceiras de cena mas você tem Andréa Beltrão você tem Reginaldo Faria você tem um baita de um elenco a direção do Maurício Faria do Mr. Brown uma grande família é um diretor super conhecido e super aclamado Alicia Manzo vem na sua primeira novela no horário nobre então é interessante ter uma novela com um olhar feminino eu acho que uma das coisas que me interessou também é ter uma autora falando sobre esse lugar do masculino então ainda mais dois né e para mim é um super desafio eu já tinha feito dois irmãos uma série de dez capítulos do Luiz Fernando Carvalho que é inspirada num livro do Milton Ratum que ganhou todos os prêmios o livro do Milton a série é escrita pela Maria Camargo então para mim eu acho que é um presente que poucos atores têm de fazer gêmeos e de fazer duas vezes na vida então o que eu posso falar é que o público pode esperar uma baita novela aí Cala foi ótimo mesmo eu agradeço Obrigado Agradeço muito o seu tempo a entrevista foi ótima então queria agradecer aí pela disponibilidade de conversar com a gente falar um pouco da sua rotina e contar um pouco da sua história que muita gente já sabe mas para deixar esses dias que a gente tem um pouco mais leve que bom que bom que bom obrigado pela entrevista muita paz no coração nesse momento de quarentena e que se Deus quiser as coisas voltem o mais rápido possível né e muita energia positiva para os heróis brasileiros nesse momento médicos enfermeiros enfermeiras todo mundo que faz a cidade andar e não deixa a coisa parar tchau tchau Tchau, tchau.